Martelo batido galera, duas notícias hoje estão na pauta do São Paulo, está bombando por todos os canais do São Paulo provavelmente você já ouviu em alguns outros canais ou vai ver também em outros canais durante o dia mas essa pauta está bombando aqui, quero trazer essas duas para vocês aí é Lucas Cal e sobre o campo também só que antes eu gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição nos ajuda e nos motiva demais um programa do Nicola que alguns São Paulo não me perguntam e o Brian Campo, Nicola, pode ser contratado pelo São Paulo? e o Brian Campo, Nicola, pode ser contratado pelo São Paulo? nunca havia ouvido falar a respeito de Brian Ocampo tacante de 22 anos de idade, de lado de campo, ele atua no Nacional do Uruguai ou melhor, atuava, o contrato dele acabou em 31 de dezembro está livre no mercado, e o fato de estar livre só faz com que mais São Paulinos tenham interesse e imaginem que ele possa ser reforço foi de longe o melhor jogador do Nacional ao longo da temporada Nacional que fez uma campanha horrível, não só no Campeonato Uruguai mas nas competições que disputou o São Paulo está atento ao Brian Ocampo dá pra dizer que o São Paulo monitora a situação dele mas ainda não fez proposta e mais, o São Paulo imagina que o Brian Ocampo tenha propostas boas da Argentina e mais especificamente da Major League Soccer então se o São Paulo vier fazer alguma oferta a grande concorrência vai ser de clubes do futebol americano com uma capacidade financeira bastante alta repito, só 22 anos de idade uma das revelações do Campeonato Uruguai chegou a ser convocado pra Seleção Celeste até esteve em alguns minutos no confronto contra a Argentina confronto que não terminou muito bem para os uruguaios São Paulo segue buscando atacantes de lado de campo embora o Brian Ocampo não seja um dos alvos indicados pelo Rogério Cine é alguém que está sendo analisado ou observado, tá? Outra notícia importantíssima é o zagueiro que atua como volante o Lucas Cal que fez uma temporada muito boa pelo América Mineiro muita gente contava que esse jogador teria retorno garantido ao Morumbi por ter ido bem ao América Mineiro mas o São Paulo dispensou desprezou o jogador praticamente, né? negociou ele com o América Mineiro os números ainda não saíram a gente não sabe quanto foi esse negócio todo aí mas com certeza boa parte da torcida ficou muito triste porque era um jogador que poderia ser bem aproveitado no Morumbi gostaria muito que você deixasse a sua opinião você gostaria de ter Brian Ocampo no São Paulo? e o Lucas Cal você acha que o São Paulo fez bem em negociá-lo em definitivo com o América Mineiro ou você entende que ele teria retorno garantido ao time? imaginando que a gente já perdeu o Bruno Alves e tem o Léo que é um zagueiro improvisado na posição e ainda só tem o Luan que faz o primeiro volante na marcação eu acho que o São Paulo desperdiçou aí um bom jogador aí pra pelo menos estar no elenco mas a tua opinião é o que realmente importa e interessa galera, esse foi o vídeo de hoje as informações não deixe de deixar o seu like a sua inscrição nos ajuda e nos motiva demais e lembre-se, hein? sabadão, estação Morumbi 9 horas da noite no canal já patricolou é imperdível é a maior live de São Paulinos de toda a internet que o Senhor abençoe a sua família derrame bênçãos e misericórdia na vida de todos vocês um grande abraço fiquem com Deus Antônio Gomes aqui pro canal Papo de São Paulino